A V trouxe ao Brasil mais um smartphone da Meizu naquele pacote que já conhecemos, o PhoneStation. Além do M.2 Note, a empresa coloca na caixa o V-Center e o V-Cast. Mas será que vale a pena pagar o que está sendo cobrado por todo esse conjunto? O V-Center funciona basicamente como um powerbank e quando você precisa, ele também pode fazer às vezes de um teclado Bluetooth. As teclas são projetadas com um laser, mas a resposta aos toques nem sempre é precisa e a experiência geral deixa muito a desejar. O V-Cast é basicamente o Chromecast da V, mas que só funciona para replicar a tela do M.2 Note e de outros aparelhos na TV via Miracast. A experiência com esse dispositivo também não é das melhores, já que uma simples transmissão de tela não torna a interface do sistema adequada para usar como um desktop. O design dos três dispositivos é bem coerente. O smartphone da Meizu tem um corpo discreto, com bordas curvadas e sem nenhum elemento muito chamativo. O V-Center e o V-Cast seguem mais ou menos o mesmo estilo e vem na mesma cor que o smartphone. Só o carregador, o cabo e os fones são brancos. Ao contrário da maioria dos celulares do mercado, os botões laterais ficam na parte esquerda e existe mais um botão abaixo da tela que é capacitivo e mecânico ao mesmo tempo. Um toque serve para voltar uma tela e uma apertada serve para voltar para a home. Não há outros botões de navegação nem no display nem abaixo dele. Esse dispositivo tem processador MediaTek de 8 núcleos e 2 GB de RAM, mas seu desempenho fica capado na maior parte do tempo pelo modo de economia de energia do sistema. Mesmo com isso, dá para jogar games casuais com um pouco de lag, mas jogos mais avançados ficam bem lentos. Tarefas cotidianas não são comprometidas. O display do M2 Note pode ser considerado bom, mas tem alguns problemas com a temperatura de cor. É possível ver que a maioria dos tons mais vivos ficam meio lavados, e isso fica pior à medida que você aumenta o nível de brilho da tela. Notamos também problemas na sensibilidade do touch nas laterais, o que gera muitos erros ao digitar e ao fazer determinados gestos. Para balancear a situação, os ângulos de visão são bem amplos. Como todos os smartphones da Meizu, o M2 Note vem com o Flyme OS. Atualmente estamos na versão 4.5, que é baseada no Android 5.1. A interface é completamente diferente da que você está acostumado a ver em aparelhos Android. Não há gaveta de apps e tudo fica largado na tela inicial bem ao estilo iOS. O único app da Google que vem instalado é o Maps, e você tem que instalar um monte de coisas básicas para começar a aproveitar de fato o dispositivo. Mesmo com essa simplicidade toda, o Flyme OS não consegue ter um desempenho melhor que o Android puro, e a experiência de uso fica bem comprometida. O desempenho das câmeras do M2 Note é bem intermediário, mas poderia ser melhor para um celular que custa quase R$ 2.000. As imagens ficam muito boas em condições favoráveis, mas com o céu nublado e luz artificial, as fotos vão mostrando mais ruído. A câmera frontal sempre faz fotos meio granuladas, e a captura de vídeo é boa. Apesar disso, o software tem muitos recursos para você aproveitar. A autonomia de bateria do M2 Note é satisfatória. Você consegue passar um dia inteiro longe das tomadas, com ele mesmo vendo vídeos, jogando um pouco e mandando um bocado de mensagens. Em nossos testes, conseguimos gastar uma carga inteira do dispositivo em 3 horas e 59 minutos. No exterior, o M2 Note sem os acessórios do pacote V-Phone Station custa algo em torno de R$ 600. Se você comprar o produto lá fora e pagar o imposto de importação, ele custa pouco menos de R$ 1.000. O problema é que o modelo internacional não tem as frequências do 4G brasileiro, e por aqui você só consegue o telefone nesse pacote, que custa R$ 1.900 na loja oficial. Considerando que o V-Center e o V-Cast não entregam um desempenho satisfatório, e o celular em si tem seus pontos fracos, não vale a pena gastar toda essa grana nele. O M2 Note acabou sendo um smartphone intermediário com preço top de linha, e por isso ele não consegue competir com a concorrência. Com essa estratégia de empurrar acessórios caros e desnecessários para os compradores, é difícil imaginar que a V consiga tornar a Meizu uma marca popular no Brasil. Confira esta análise também no site Tecmundo e até nosso próximo vídeo.